Opa, fala pessoal! Eu sou o Izzy e estamos aqui, galera, com mais um vídeo de Blocks Fruits e, galera, pra vocês nesse vídeo, velho, eu quero fazer aqui um vídeo bem interessante, parecido com o vídeo que eu fiz recentemente, que foi o vídeo onde eu mostrava, velho, as espadas do Odem Upada, beleza? Aqui no Blocks Fruits, velho, e jogando com elas, beleza? Upada nas 600 de Mastra, galera, isso mesmo, velho. No vídeo, galera, eu upei as espadas do Odem, beleza? No máximo, joguei com elas aqui, matei alguns bosses, beleza? Vocês curtiram bastante o vídeo, então eu estou aqui trazendo, velho, a versão do Zoro, beleza? Muita gente pediu a versão do Zoro, velho, pra me trazer as espadas do Zoro Upada no máximo, beleza? E jogar com elas aqui no Blocks Fruits. Então eu fui lá e upei, tá, galera? As três espadas estão na Mastra 600, isso mesmo, velho. Esse cara é maluco, não bate bem da cabeça. Nas três espadas do Zoro, e não são as espadas do Zoro antiga, galera, são basicamente o Zoro com as suas espadas novas, beleza? Na verdade, a sua espada nova, né? Já que ele trocou uma de suas espadas, galera, isso mesmo, velho. Então vamos lá, galera, começar aqui com mais um videozinho de Blocks Fruits, velho. Deixe o seu like aí embaixo, se inscreva no canal pra você receber mais vídeos como esse, velho. Compartilhe pra teus amigos, e não esquece de entrar lá no grupo do Discord e no grupo do Roblox também, velho, pra você fazer parte da comunidade do Wizard, beleza? E vamos lá, galera, começar aqui este videozitos, velho. Mas antes de começar, né, velho, eu preciso me trajar, galera. Eu preciso me trajar, preciso ficar igual ao Zoro. Se eu vou fazer um vídeo do Zoro, por que não eu me transformar no Zoro, né, galera? É isso mesmo. Eu botei aqui a minha skin, beleza, do Zoro de Uano. E você falou, Wizard, por que você botou o Zoro de Uano e não o Zoro normal? Porque eu vou estar usando as espadas do Zoro da versão Uano, galera. Porque antigamente, velho, o Zoro, ele basicamente usava a espada Shisui, beleza? A Sandai Kitetsu e a Wado Ichimonji. Agora ele trocou pra, basicamente, pra Ema, a Sandai Kitetsu e a Wado Ichimonji. Ele não está mais usando, beleza? A Shisui, galera. As espadas que eu peguei foi a Ema, como vocês já sabem, né, velho? A Ema, que é basicamente a Yama aqui no Blocks Fruits, velho. Como vocês estão vendo aqui agora, é a Yama, a Sadi, beleza? Que é a Sandai Kitetsu, né, velho? Quando você pesquisa aqui Sadi, você vai encontrar ela aqui. E há também a Wando, galera. Aqui no jogo se chama Wando, mas lá em um piso se chama Wado Ichimonji, beleza? Beleza? Então, velho, vamos começar aqui com graus mais baixos, beleza? Deixa eu guardar aqui a Yama. Vamos começar pela Wando, galera. A espada, assim, tipo assim, de grau, beleza? A primeira espada de grau que o Zoro pegou desde o começo da série One Piece, beleza? Essa aqui foi a primeira que ele pegou, porque ele já pegou desde quando ele era criança ainda, praticamente, tá, galera? Quando ele treinava ainda lá, o estilo das três espadas, quando ele estava começando a se tornar um espadachim. E essa espada aqui, velho, foi basicamente uma... Como é que pode ser? Herança de sua amiga falecida, beleza? Coína, galera. É, faleceu, né, velho? Infelizmente não tancou e foi de beço e entregou a espada pra ele, beleza? Que é uma espada, velho, de grau superior, tá, galera? Uma espada aí mais poderosa do que as outras, velho? E ela tem um efeito bem legalzinho aqui no jogo, beleza? Eu vou começar com ela, já que foi a primeira do Zoro, depois eu passo pra segunda do Zoro e agora pra última que ele está usando atualmente, beleza? Que é basicamente a Yama, galera, que é uma das espadas do Odem que eu fiz lá no vídeo, beleza? De virando o Odem, se você não assistiu ainda, velho, passe para ver lá depois, beleza? Vamos lá, velho, vamos começar aqui... Tipo assim, eu quero enfrentar alguns boss ainda, mas eu sei que os boss não vai dar, né, velho? Porque os boss não spawnaram, eu vou ter que produzir vídeo mesmo. Mas vamos lá, velho, testar aqui o dano dessas espadas no 600 de Master. Lembrando, galera, você falou isso, mas por que você não usa, então, a True Triple Katana? Galera, a True Triple Katana, a versão da True Triple Katana não é o Zoro de Wano, beleza? É o Zoro com a Shusui ainda, galera, ser o Zoro antes de Wano. E eu quero fazer aqui a versão do Zoro mais recente que temos, beleza? No anime e também no mangá, né, galera? Vamos lá, velho, começar aqui com a Wando, ela tem dois ataques, o Cortes Contínuos e o Dispessão, beleza? Um ataque de 150 e outro ataque de 300, galera. Esse ataque aqui, ele basicamente prende o inimigo, beleza? Nessa área de ataque, onde fica dano, dano contínuo muito insano. Você vê que deu 5050 de dano, é muito dano, com haki, né, galera? E aí o Acessório também. Tem um próximo ataque aqui, que é o Dispessão. Esse ataque aqui, ele basicamente ataca, beleza? Três ataques, assim, ó, tá vendo? É três, pelo que eu lembro, é dois, beleza? Umas bolinhas de ataque, né, velho, de Cortes. Que também dá muito dano quando você acerta os três, beleza, curta e distância, né, velho? Você, tipo assim, tira uma vida que é uma beleza de inimigo, velho. Ainda mais com 600 Master, velho, você sabe que a espada fica muito mais poderosa. Você falou isso, de como assim a espada fica mais poderosa, velho? A Master vai, basicamente, aumentar o seu status de espada. E quando você aumenta o status de espada, você também aumenta o dano dela, tá, galera? Como vocês estão vendo aqui, eu tenho 380 a mais, beleza, de status e espada. Por conta da minha Master, que tá 600, galera. Eu estou aqui no servidor público, galera, pra mim conseguir enfrentar um boss. Vamos lá pro porto. Eu quero enfrentar um boss sem tá, beleza, com o acessório. Já que o Zoro não usa uma capa, né, velho? Ele não usa uma capa vermelha. Nada de capa. Eu quero ficar mais parecido com o Zoro possível aqui. E vai ser o nosso Zorinho de um ano, velho, enfrentando o boss, beleza? Deixa eu ver aqui se o Stone está vivo. Stone está vivo, beleza? Eu estou no servidor público, então o lag pode dar um pouquinho maior. Mas eu creio que não, né, velho? E vamos lá, velho. Vamos lá enfrentar esse boss aqui agora com a espada no 600 de Master. Vamos ver se eu consigo matar ele aqui de forma tranquila, beleza? O bicho é poderoso, hein, velho? Que isso? Belezinha, já tomou ele, né, velho? Vamos dar uns danos direto. Olha isso, galera. Olha esse dano absurdo, velho. Que isso, velho. A espada dela fica muito forte, galera. Ela fica insana demais, velho, no 600 de Master. É um negócio absurdo, velho. Que isso? Ai, meu Deus. Tá aí, desveio. Belezinha. É, mas, mano, tá de boa. Tá de boa, galera. Calma, relaxe, beleza? Estou conseguindo matar bem. Eu quero matar pelo menos um boss, beleza? Com cada espada. Pra ficar pelo menos um vídeo interessante. Eu peguei aqui o Stone, beleza? Com a Wando, já que ela é a mais fraquinha das espadas lendárias que temos aqui no jogo, velho. Na minha opinião, ela é a mais fraca das três, beleza? E, tipo assim, eu acho que vai ser melhor pra me matar um boss mais fraco também como o Stone, beleza? Pra quem não sabe, galera, o Stone é o... Ele é o Mr. Five, tá, galera? O cara da bomb, velho. Por isso que ele fica explodindo desse jeito, velho. Belezinha, consegui matar ele aqui, velho. Não foi difícil. Foi bem tranquilo, mesmo sem acessório, beleza? A espada está muito potente, galera. Que que é isso, meu querido? Agora, vamos lá, velho. Deixa eu pegar aqui a outra espada que temos dele. Que é basicamente a Sadi, galera. Sandai Kitetsu, beleza? Que é também uma espada de grau superior do Zoro, velho. E também aqui no jogo até que não é tão ruim, beleza? É uma espada bem legalzinha. Ela tem alguns ataques bem diferenciados. Eu acho que vocês vão curtir muito, velho. Infelizmente, galera, há tempo de gravar esse vídeo. Eu não consegui pegá-la no 600. Ela vai ficar apenas no 500, beleza? Eu espero que vocês entendam isso. Então, não me julguem, galera. Porque, velho, o pai estando de espada, assim, em pouquíssimo tempo, dá muito trabalho. Então, eu peguei ela no 500, beleza? Espero que vocês não se importem tanto, assim, velho. Mas, futuramente, eu vou estar pegando ela no 600, sim, beleza? E a Sadi, galera, ela é meio que uma Wando. Só que é uma versão muito mais melhorada dela, beleza? Os ataques dela são meio que V2, velho, da espada. Ela tem uns ataques bem mais interessantes do que a Wando, velho. Vou mostrar aqui pra vocês verem, beleza? Ela tem aqui o primeiro ataque, que é o Dança das Espadas. Esse ataque aqui é bem legal, beleza? Você consegue dar uma, meio que uma giradinha de espada, que dá bastante dano. Eu acho que se tivesse no 600, daria em torno de 4.700, beleza? 4.500 de dano ali. E tem um ataque do corte aéreo verdadeiro. Esse ataque aqui é bem legal. É meio que uma versão da Wando, só que apenas um ataque e mais largo, né, velho? Então, por isso que eu acho que ela é uma versão melhorada, tá, galera? Porque ela é muito melhor pra você estar usando pra você matar boss, PVP e coisa do tipo assim, velho. Deixa eu pegar aqui um boss, velho. E vamos enfrentar. Eu acho que eu vou enfrentar a Island Empress, né, velho? Vamos lá para a Arena da Hidra. Não é bem a Arena, né, mas acho que vocês entenderam. É, a Island Empress não está viva, mas vamos pegar aqui, velho, a Kilo Admirror. Eu sei que tá no 500, galera. Mil perdões, beleza? Eu deveria ter upado no 600, só que há tempo pra gravar esse vídeo aqui. Eu só consegui upar ela no 500 mesmo, beleza? Porque dá muito trabalho, galera. Dá muito trabalho mesmo, beleza? Espero que vocês entendam, velho. Mas mesmo assim, ela já tá muito poderosa, beleza? Mesmo assim, ela já tá muito forte. E também é porque a Sade, né, galera? Não é como se fosse uma Shisui, beleza? Ou uma Tushi, tomar Yama aqui no jogo, velho. Mas mesmo assim, velho, ela ainda continua sendo muito boa pra mim estar farmando o boss, porque o cooldown dela é muito rápido, galera. Olha isso, velho. Tô usando um ataque, já tem um outro já em seguida pra mim ficar usando, velho. E assim eu consigo atacar várias vezes, beleza? O boss. Eu consigo farmar o boss de uma forma bem tranquila, galera. Bem facinha mesmo. Ai, meu Deus. A Kilo Admirror é doida da cabeça, velho. Olha isso. A mãe é doida, velho. Calma. Tá tranquilo, galera. Relaxa. Mano, a vontade de matar boss com a espada, galera, é que eu consigo atacar de longe desse jeito, velho. É mó bom se eu chegar assim, ó. E eu não levo dano, velho. Mesmo sem haki, tá vendo? É uma estratégia que eu faço, beleza? Pra mim estar farmando boss sem levar dano, galera. Ataqueando pra direita, assim. É desse jeito, tá vendo? É muito melhor você fazer isso com o Mink, né, velho? Se você for fazer isso com outra raça, você vai provavelmente levar um dano do caramba, né? Mas beleza. E assim eu consigo matar eles facinho, tá, galera? Mesmo sem fruta, beleza? E mesmo sem coisa de tipo, ah, não sei que o boss seja muito chato igual a Kilo Admirror que fica atacando em área, né, velho? Aí é complicado. Mas você não vai levar muito dano se você tiver já uma boa defesa e tudo mais, beleza? Beleza, matei aqui a Kilo Admirror, até eu pei um pouquinho de Master, velho. E tipo assim, foi muito simples, tá? Porque mata boss com espada é um negócio super fácil aqui no jogo. Não tem dificuldade, tipo, é bem tranquilo. Então, com a Sade ainda foi muito melhor, velho. Agora vamos para a última espada aqui do Zoro, beleza? Que ele está usando atualmente, que é a Yama, galera. Que lá em One Piece se chama Ema, beleza? Eu já mostrei ela aqui no vídeo do Oden, mas, velho, é uma espada muito da hora. E por que que o Zoro, você pergunta no Wizard, por que que o Zoro está usando essa espada agora em One Piece, velho? Por que que ele tirou a Shusui, velho? Por que que ele não está usando a Shusui no seu set de três espadas? Eu vou explicar para vocês agora, utilizando aqui a Yama e matando algum boss, velho. Eu acho que vou pegar algum boss aqui mesmo. Pode ser, vamos ver, velho. Deixa eu ver. Ai, velho, eu vou pegar Big Mom, galera. Isso é doido. O Zoro atualmente, galera, está usando a Ema, velho, porque a Shusui era considerada um tesouro nacional de Wano, beleza? Porque, para quem sabe, o Zoro conseguiu a Shusui enfrentando o Ryuma lá em Trellebark e o Ryuma entregou a espada como recompensa por o Zoro ter derrotado ele. Também porque o Ryuma já estava morto, né, velho? Então, o cara, mano, ele não ia se importar só que ia pegar essa espada dele. Ele reconheceu o Zoro como um bom espadachim e queria, beleza, entregar a espada para ele por ele ter perdido a batalha, velho. Só que o Zoro, beleza, quando ele chegou em Wano, velho, a Hiyori, velho, que é basicamente a filha do Oden, pediu para o Zoro entregar a espada, beleza, a Shusui para Wano e também por conta daquele monge lá, cachorro, aquele lobo, eu me esqueci o nome dele aqui agora, que ele queria, beleza, guardar as espadas nacionais e as espadas que são tesouro de Wano, velho. E o Zoro estava com uma delas, beleza? Porque ele não sabia que a Shusui era uma espada de um tesouro nacional de Wano, tá, galera? E assim, a Hiyori fez uma troca com ele. O Zoro ia entregar a Shusui para Wano, para ser de volta, beleza, para o túmulo do Ryuma, para ser um tesouro nacional. E o Zoro ficaria com a Ema, que é basicamente a espada do Oden, que a Hiyori, velho, guardava, beleza, duas espadas, a Menohabakiri e também a Ema, beleza? E entregou para o Zoro em troca da Shusui, né, velho? Porque o Zoro, mano, o Zoro não ia entregar a espada dele, que ele estava usando a jornada dele quase toda, beleza? E assim, ele basicamente trocou a Shusui pela Ema, beleza? Que a Ema é uma espada bem mais poderosa do que a Shusui, velho. Pelo menos para o Zoro, né, velho? Ele achou a espada bem mais forte por conta do Haki dela, tá, galera? Que ele consegue... Porque tem uma questão toda de Haki lá no PC em relação às espadas, lâmina negra e tudo mais, beleza? E assim, o Zoro teve um buff de poder monstro, galera, no arco de Wano. Para quem está vendo os últimos episódios, sabe que o Zoro está solando como sempre, né, velho? E vamos lá, velho. Deixa eu ativar aqui o Hakizão e enfrentar a Big Mom agora, se vocês gostarem dessa pequena resumo aí. Poderia ter explicado melhor pesquisando, mas eu falei aqui o que eu estou lembrando agora, beleza? E vamos lá, vem enfrentar a Big Mom, velho. Esse, a Big Mom, odeia a Big Mom, galera. Eu odeio enfrentar ela aqui no jogo. Acho que todo mundo odeia enfrentar a Big Mom, velho, porque ela é muito chata com esses ataques dela, beleza? Mas ela é muito simples também. Como qualquer outro boss, não tem dificuldade. Você só tem que pegar o time de cada ataque, tá vendo? Ela tem meio que um time de uns 5 segundos, 6 segundos a cada ataque dela, galera. Tá vendo? Quando ela toca no lado do ataque, você vem, ataca, beleza? Ataca ela de boa, ataca, recuada, para você não levar porrada. Depois já desvia, beleza? Porque já vai vir outro ataque, então é muito simples, não tem dificuldade. E é bom sempre ficar usando as habilidades, para você não ficar precisando atacar de perto também, né, velho? Belezinha, galera. Já está quase indo de base. Acho que falta só mais alguns ataquezinhos. Matei. Até peguei a espada, que eu já tinha. E aqui o final desse vídeo para vocês, galera. Eu upando as espadas do Zoro no máximo e virando ele do Bloxfrut. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí embaixo. Se inscreva no canal para você receber mais vídeos como esse, velho. Ative o sininho das notificações também, que é muito importante, velho. Espero muito que vocês tenham curtido, galera. Eu upei aqui as espadas, mesmo que a Sade ali não se importe dela ter ficado no 500. Finge que ela está no 600, beleza? Mas espero muito que o intuito do vídeo tenha passado para vocês, velho. Então é isso, galera. Se você curtiu, velho, entra no grupo do Discord, no grupo do Roblox, que tem essas roupinhas bem legais aqui, como essa roupa do Zoro de um ano, que eu estou utilizando agora, beleza? Então é isso, é o vídeo. Se você curtiu, se inscreva e falou.